Saindo agora da subprefeitura de São Mateus Ainda com a minha situação Cruel, caralho Mais uma vez eu fiquei, né Coloquei, não vale nem a pena comentar O fato é A gente ajuda as pessoas A gente fala o que tem que ser feito A gente usa a verdade Cada vídeo é um ofício E tudo que você faz Ele remete contra você mesmo Independente de quem você ajuda Mas esse é o trabalho que eu faço As pessoas tentam Me acabar comigo porque Acham que eu sou político E eu não sou político Sou apenas um cidadão comum que vem aqui e faz o seu trabalho E a gente faz bem feito Talvez seja por isso que há tanta inveja Long before the storm Gold And diamonds Jewels behind the throne Into the night Out of the dark Take to the sky Chasing the stars All that we spend All that we are Waiting to fly This is the start Hide and seek Reason and rhyme Grand and glorious Living the dream Yours and mine Euphoria Hide and seek Reason and rhyme Grand and glorious Dê um like neste vídeo Juntos A nós